E aí, gente, tudo bem com vocês? Tranquilo? Sou o professor Renato Oliveira e estou aqui para fazer com vocês a questão 139 da prova rosa do Enem 2018. Vamos lá? Mais uma questão também que, como a gente trabalha, você que estuda, está estudando, a gente sempre trabalha isso daqui na preparação para o Enem, então é uma questão que o TRI dela vai ser bem legal, porque é uma questão simples, fácil. Vamos lá? Citei texto, o que a gente faz? Já vai direto para onde? Para o comando. Texto, figura, vamos combinar de direto para o comando. Vamos para o comando da questão. A média do... Já sei que o problema é de quê? Média. A média do número de acidentes por funcionário na amostra que a CIPA apresentará, a diretoria da empresa é. Então, aqui, a média. Número de acidentes sofridos, número de trabalhadores. É uma média ponderada, porque tem o número de trabalhadores. Então, como é que a gente faz essa média? A gente vai multiplicar cada um deles, correto? E vai dividir pela soma desses caras, que são o quê? Já botou 100 funcionários. Então, vai dividir por 100. Ele botou ali, eu vi um 100 ali, malandramento, já vou pegar. Então, vamos lá. 0 vezes 50, 0. Vai embora. 1 vezes 17, dá 17. 2 vezes 15, 30. 3 vezes 10, 30. 4 vezes 6, 24. 5 vezes 2, 10. Então, a média vai ser 17, mais 30, mais 30, mais 24, mais 10, divididos por 100. Show de bola? Daí, a média vai ser 684, 94, 94, mais 17, 111. Sobre 100, voltei em duas casas. 1,11. Letra D, marco V da vitória. Simbora, passe a fazer a próxima. Show? Maravilha? Matei a questão sem me estressar. Tudo bem? 1,11. Essa daí, rapidinho, a gente está treinadinho, não erra. Beleza, então, galera. Então, essa foi a questão 139. Eu estou ficando por aqui, né? 139. Bebe uma água, toma um café, que nós vamos juntos até a 180 da Prova Rosa. Show? Um beijo, até a 140. 140? É, até a 140. Valeu, gente. A gente tem uma água, toma um café. A gente tem uma água, toma um café, que é uma água. A gente tem uma água, toma um café, que é uma água. O que é isso? 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 O que é isso?